Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testando para você como criar o arquivo de .htx padrão do WordPress na hospedagem da Goldene. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar os nossos tutoriais. Então, para criar o .htx padrão do WordPress é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem. Então, eu já estou aqui no gerenciador de arquivos. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador, nós vamos precisar acessar a pasta onde está instalado o nosso WordPress. Se do seu lado for um domínio adicional ou um subdomínio, basta entrar na pasta com o nome desse domínio adicional ou subdomínio. Porém, no meu caso, o WordPress está instalado no domínio principal. Então, para isso eu vou acessar a pasta com o nome de public underline html. Então, basta acessar e já dentro da public underline html vai estar todos os arquivos do meu WordPress. Então, para a gente poder criar o .htx é bem simples. Vamos ter que vir aqui no canto direito superior, onde está escrito o botão chamado configurações, clicar nele. Em seguida, nós vamos selecionar a opção onde está escrito mostrar arquivos ocultos .files. Então, basta selecionar essa opção e clicar no botão save. Após fazer isso, ele vai mostrar todos os arquivos ocultos da sua hospedagem. Então, geralmente tem diversos arquivos com começo de ponto, então .files, que eles ficam ocultos. E um deles é o .htaxis. E aqui no meu caso, como eu não tenho criado, ele não aparece o .htaxis para mim. Então, o que eu vou ter que fazer é simplesmente vir aqui no canto direito superior da esquerda e vir no botão escrito mais arquivo. Com isso, agora eu vou criar um arquivo chamado .htaxis. Feito isso, digitado o nome, basta clicar no botão create new file. Prontinho, agora ele já foi criado. E a gente precisa adicionar o código padrão do WordPress, que é um código bem pequeno, bem simples. E para isso, basta selecionar o arquivo .htaxis, clicar com o botão esquerdo para selecionar, depois clicar com o botão direito e selecionar onde está escrito a opção edit. Então, vamos clicar, novamente clicar na opção edit, e agora ele vai abrir o editor do arquivo do .htaxis. E é onde a gente vai estar adicionando o código padrão do WordPress. E o código padrão eu já deixei separado em uma postagem lá no blog do host2b.net. Então, basta acessar o link que está aí na descrição com essa postagem. Então, após fazer isso, basta você selecionar todo o código que mostra na postagem, dá um ctrl-c para copiar, vim no .htaxis, e dentro do arquivo, na primeira linha, dá um ctrl-v para colar. Após fazer isso, você já inseriu o código, e por fim, clicar no botão salvar alterações. Então, prontinho, agora ele informa que foi salvo com êxito, e agora o arquivo de .htaxis padrão do WordPress já foi criado na sua hospedagem, e ele já vai estar funcionando perfeitamente no seu WordPress. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!